A expectativa é de uma queda de até 3% nos próximos 6 meses, tanto na produção quanto na venda em atacado de motos, bicicletas e similares. Isso porque o setor de duas rodas apresentou números negativos nesse primeiro semestre. Certamente é um enrijecimento do crédito aos consumidores. É certo que o fluxo de loja tem diminuído nas concessionárias, mas o nível de aprovação permanece não alterado. Algo em torno de 2,5 consumidores a cada 10 que tentam comprar moto financiada conseguem ou conseguem. De janeiro a junho os números ficaram assim. A produção no setor apresentou queda de 8,4%. As vendas das fábricas para as concessionárias caíram 12,2% e no varejo 4,1% em todo o Brasil. O único número positivo do setor foi nas exportações, que tiveram alta de 1,6%. Mas o mesmo desempenho nas negociações com o mercado externo não deve se repetir até o fim do ano. A expectativa é que feche o ano com uma queda em torno de 29% em relação à exportação do ano passado. Isso se deve basicamente ao efeito da Argentina, que é um dos principais destinos das motocicletas fabricadas no polo de Manaus. Na contramão dos números negativos do setor, em Manaus, as vendas de motos cresceram 3,4% no mesmo período, deixando os empresários otimistas. Provavelmente porque Manaus tem ainda um potencial para a aquisição de motocicletas que seja um pouco superior aos demais. Música Música Música